Olha, rapaziada, velho! O, 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 o Aí, meu mano Clark, vou te gastar aqui Cê tá olhando pra caraca, você deve olhando por aí Sabe por que é da nossa clã? Eu sou sagaz, sabe por quê? Clark M de merda demais Aí, meu irmão, vou puxar pro proceder incrível Você vim me atacou com essa rima clichê E o bagulho tá muito doido, pode crer Tenta renovar sua rima pra você vir me vencer Olha só que coisa louca Tu parece Chico, macaco, pintou de caras em boca Todo mundo sabe disso É gastar só, meu parceiro, rap, meu compromisso É assim que hip hop eterniza Um frio do caralho e o cara vem sem camisa Caralho, meu parceiro, é foda pra cacete Caralho, meu parceiro, é tipo emparo estrela Sabe por que eu venho sem camisa? Eu falo de novo, ele é Clark Mas eu não faço a estima, pega fogo Cê entendeu, meu mano? Você é muito fraquinho no freestyle Você sabe que eu te mato aqui sozinho Aí, cê tá ligado? Tá pronto pro baque A premiação do bebê com uma tatuagem da Swap Vagulho tá ensinando Olha pra de crer Isso aqui é rima, mano Aprende a fazer Olha só o tamanho do teu queixo Blusa da Damassa Clan Tu é Damassa B, isso que é grande Todo mundo sabe disso Mas tá tranquilo, meu parceiro É honra que eu compro o lixo Damassa B, isso tá ligado? Eu vou falando Ele é o Calambo E você é mais preto do que bolo De aniversário de sete anos Caralho, meu parceiro Aí eu vou além Ê, nego drama aqui Vamos cantar o parabéns Foi uma tatuagem Nem a conquista Sem caô Sabe por que você não tem? Porque se acabasse Nunca ganhou Sem ter demorou Nunca ganhou a TV Tua casa Moleque agora Sai daqui Tu não embraga Aí, ó Você não ganhou Por que você não ganhou Você pode ver Você sabe Vaga que você demorou Porque se tá ligado Eu vou no 100K.O Eu não ganhei Eu vou ganhar Por que eu sou organizador Já fui do gol Já fui do gol Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou 7x7 7x7 tá em casa, ó Uou, 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 uou 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 Uou, uou, uou Cê tá ligado Que é sem bombeira Você ganhou a camisa E vai ficar usando ela A semana inteira Você na bunda Cê tá ligado Aqui pra cena Chega um balão Vistando Que eu sou revendido E aí E aí Cê quer falar Joga avisador Não deixa pra depois Cê mostra ele se derri Pra fazer nenhum Dos dois Cê entendeu meu mano Vou te falar Como é que no cristal e eu cheguei pra improvisar E aí Chega na bolada moleque Cê sabe no rap E você é só mais um, sai daqui que você é a cracuda É a mão amarra, brigada que tome rada de play Tá ligado mano, vou chegar aqui Se liga mano, eu tô de luta Olha a orelha do maluco Vê se não parece uma carta do Naruto Bagulho tá muito dedo negro, drama, chega fazendo Filho, tá ligado, você tá de lorota Quando o Brahim vai andar, tá ligado Vê se batendo um calcanha e outro, dá uma gamba alhota Bagulho tá doido, vê se as fãs de fãs Tá ligado, tá ligado, tá ligado, marca gol Tá ligado que parceiro, matei o respeito Quando você rima, você faz meu pé do seu beijo Bagulho tá doido, mano, no freestyle Você sabe que eu vou chegar te atacando Aí, 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 aí Aí, olha o beijo de Brahim aqui nessa palhinha Na moral, se você botar a cabeça pro lado O beijo vai pesar e tu vai dar uma estrelinha Se liga do meu mano agora, vou fazer, vamos enfrentar Tá ligado, eu chego fazendo, gritar, não é que é legal Você é muito fraco, tá ligado, meu mano Que na rima você acabou, se agora tu já passa mal Parceiro Então tá bom Vai tá ralado, é Aí Estarulho pra batalha, rapaziada Pode falar Aí, mão pro alto e barulho, quem gostou mais da rima do GTA e do Nego Drama Tá, beleza, só pra saber Mão pro alto e muito barulho para Clark e Brahim Clark e Brahim GTA e Nego Drama GTA e Nego Drama para a próxima